Fala galera, agora a gente vai fazer mais um unboxing aqui, e esse unboxing eu agradeço ao Paladino que deu essa dica aí, eu aproveitei essa dica e fiz a compra do que está aqui dentro, e a gente vai dar uma conferida agora, valeu? Vamos abrir aqui, 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 Então aproveitei essa dica lá do Paladino, esse aqui é um papelzinho também, Então vamos lá, Essa dica aproveitei do Paladino, É um canal multi arcade, ele usa a câmera, vai usar a câmera dele de lá para fazer o gameplay do canal, e ele deu essa dica para um dos últimos vídeos dele, que ele deu a dica da câmera do Playstation 3, né? E eu estou aproveitando essa dica lá, para poder começar a usar essa câmera aqui, Ela tem tanto o microfone quanto a câmera, e a vantagem dela é que você não precisa usar o outro microfone, você pode usar o microfone dela, e também ela não é cara, eu achei ela com preço razoável, por isso que eu adquiri essa câmera aqui, e vamos usar ela talvez agora para os próximos vídeos, vamos ver como é que vai ficar. E é isso ai, vamos aproveitar essa câmera lá, vou testar e vocês vão ver ele depois, beleza? Opa, esse! Opa, vem aqui, vamos lá! Opa, vem aqui! Vamos lá, fico! dá mais uma olhada na câmera aqui essa não é uma câmera nova, tá gente? é uma câmera usada já para descratar um pouco mas também pelo preço que eu paguei não posso exigir muita qualidade a não ser que eu tivesse comprado realmente uma câmera nova algumas coisas eu já configurei aqui se eu precisar dar uma pausa no áudio então está tudo certo eu acho que eu deixei uma câmera um pouco grande depois eu vejo isso isso eu estou jogando agora, tá? parece um filme, né? assim, o seu oitano assim Obrigado.